A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música A CIDADE NO BRASIL O que você escolheu, se ele te chamou, tu és chamado, se ele te usa, tu és um vaso. Para o que eu vou te tirar, vou te tirar para a glória que foi do Senhor Jesus. Para o que eu vou te tirar, vou te tirar para a glória que foi do Senhor Jesus.